Olá pessoal, hoje vamos mostrar para vocês aí como pintar uma parede de alvenaria. No caso dessa aqui nós já passamos duas demãos de selador e também lixamos ela com a lixa 50, reduzindo para uma grama mais fina um pouco para dar o acabamento final, tirando todas as imperfeições da parede. Em cima do selador depois do tempo de cura dele, mais ou menos de 4 a 6 horas, aí já podemos começar com a pintura definitiva, no caso dessa aí, tinta acrílica branca. Tiramos ali, retiramos todos os espelhos das caixinhas de elétrica, isso faz com que seja bem mais prático na hora de pintar, porque a gente não vai sujar os espelhos aí das caixinhas da elétrica. Esse vídeo nosso não é propriamente um tutorial, a gente está mostrando apenas o resultado da nossa pintura, dessa casa que a gente fez aí, que a nossa prestadora de serviço mão na obra realizou ali, e fizemos também essa pintura. Futuramente a gente está fazendo aí alguns vídeos sobre as técnicas de pintura, aí sim a gente pode chamar de tutorial. Mas pode comentar aí embaixo, fazer as suas perguntas, só peço para vocês não fazerem aquela velha história que muitos fazem, que é dizer que poderia ser feito assim ou assado. Então eu sempre falo, quem acha que poderia ser de uma maneira diferente, simplesmente pegue a sua câmera, faça um vídeo e poste no YouTube, e pare de criticar as pessoas que querem fazer alguma coisa em prol da comunidade, mostrar como é que se faz o serviço para facilitar a vida das pessoas. Sempre tem aquele que vem dizer que tem alguma coisa errada ou que faria melhor, então faça melhor, faça um vídeo, coloque no YouTube e pare de encher a paciência. Para aqueles que têm a intenção de aprender alguma coisa, nós aqui da Prestador Serviço Mono Obra, estamos colocando alguns vídeos aí no YouTube para você ter uma pequena noção daquilo que você quer executar de serviço aí na sua casa, tá bom? Esse nosso no caso aqui, mostrando para vocês aí como é que se faz uma pintura. Antes de terminar o vídeo, já está quase terminando, a gente usa aí geralmente, para colocar um recipiente de tinta, esse tonel aí que a gente compra de azeitona, corta ao meio, coloca uma alça e coloca a tinta dentro. É bem mais prático, cabe bem mais tinta e vai facilitar muito a sua vida não colocando o rolo na lata de tinta diretamente, tá bom? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, e fui!